E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui com duas pessoas, duas personas comigo em que a gente vai fazer um teste, mano. Um teste pra um quadro muito importante aqui do canal que vocês já conhecem, que é o quadro da gostosa da XJ6. Mike, cadê a XJ6? A XJ6 tá pintando, tá mudando os kits. Eu não falei nada pra vocês porque eu não aguentava mais ficar fazendo 999 vídeos falando que ia pintar e não pintava nada. Então logo essa moto vai aparecer aqui pintada. Acabou a enrolação, por isso que a XJ não tá aqui. Mas eu não vendi, não foi roubada, não aconteceu nada com ela, tá galera? E pra fazer esse teste, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que as nossas novas integrantes aqui que é a Maria e a Princesa. E aí gente, como que cês tão? Cês tão de boa? De boa. O negócio é o seguinte, cês já viram aí como que funciona esse quadro? Sim, já. Já viram? Já deram uma espiadinha? Já. Já assistia, já. Já? Mas hoje o teste vai ser na prática. Quer dizer, não vai ser 100% na prática, porque a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer um treinamento, né, em que vocês vão tá ali com a motona. Quer ver a motona? Cheguei. A motona já tá ali posicionada, tá no jeito. Que no caso é a Mad Max, né? Cês tão vendo aqui que essa daqui é a motona. Fala aí se essa moto aí não é show. É pura. É, então, cês só tomam cuidado aí, conforme cês encostam nela, porque dependendo se vocês se machucarem, não, é, cês vão pegar teta, não é mesmo? Que ela tá cheia de ferrugem. É, então, olha aqui a Mad Max, a situação dela, mano. Mano, essa moto aqui é a moto mais preço-benefício que tem aqui do canal. Eu paguei 400 reais nela. Ela tem nota fiscal do ferro velho e tal, ela é uma moto segura, né? E o negócio vai funcionar da seguinte forma. O quadro da gostosa da XJ6 é uma pegadinha muito perigosa. É uma pegadinha que envolve muito risco, porque a gente faz ela na rua e a gente nunca sabe qual que vai ser a reação da pessoa em que a gente vai trolar. Até porque o negócio vai funcionar da seguinte forma. Uma menina, ou duas também, eu já nunca fiz com duas meninas, mas funciona assim. Uma menina fica na moto, sabe? E a gente espera algum cara passar. E quando esse cara passa, vocês têm que puxar assunto e chamar o cara pra andar na moto. Vocês vão falar que mudou pra cá agora, que vocês acabaram de terminar um relacionamento. Ou que vocês estão atrás de alguém pra conhecer alguma pessoa nova, sabe? Então por isso que eu digo que a gente não sabe muito bem como que vai ser a reação. Porque até aí tudo bem, né? Se o cara não querer nada, ele vai falar a real e vai sair fora. Mas pro cara que vai querer alguma coisa, vai chegar eu e meus amigos pra apilhar o cara que estiver indo com vocês. Meu Deus do céu! Tá ligado? Vai chegar uma tropa, mano. Por isso que a gente não sabe a reação. Porque de repente, pode ser um policial, pode ser um cara bandido, pode ser uma pessoa que se estresse e queira sair na porrada. Pode ser que a gente tome uma abordagem policial na hora por causa da confusão. Já aconteceu, sabe? Então, mano, é uma pegadinha bem tensa de gravar. E tipo assim, é uma das mais da hora aqui do canal. E hoje a gente vai fazer esse treinamento. Vocês estão prontas? Tem alguma dúvida? Estamos prontas. O treinamento estamos prontas, né? Está prontas, ó. Ó, faz o seguinte. Então tira a por aí, Maria e Princesa, pra ver quem que vai ser a primeira. Não, é para o ímpar. É para o ímpar ou é joaquim pô? Pode ser pô, pode ser pô. Falei para o ímpar? Não, é joaquim pô, é para o ímpar. Então vai, joaquim pô. Tesourou. Ó, o negócio é o seguinte. Encosta aqui na motoca, né? E quem aí quer ser o primeiro a chegar, chegando? O Eduardo? Por que eu? Pode ser você, Eduardo? Então tá, ó. O negócio é o seguinte. Ó, você vai estar encostado aí na moto, toda bonitona e tal. Acabou de mudar aqui para Londrina, era lá de São Paulo. E lá vem o carinha. O carinha vem vindo, pode vir. Ele vem vindo e você vai chamar ele para conversar. Você vai lá, chama ele para conversar, entendeu? Moço, moço. Oi, Débora. Oi, tudo bem? Moço, seu nome? É, Júlis Leu. Júlis Leu, tudo bem? Meu nome é Letícia. Eu mudei agora aqui para Londrina, sério. Terminei o relacionamento, deixa pra lá. E eu tô aqui, eu não sei. Acho que minha moto tá meio que... Um problema, ela parou aqui. É. Queria uma ajuda, você pode me ajudar. É sua, sua moto. É minha. É uma profissão ruim, o que que tá achando? Eu viro mecânico na hora. Você entende? Não, mas é sério. Eu entendo. É, Júlis Leu é sério. Eu preciso de uma ajuda. Você, ó, na parte do treinamento, você tem que aprender a deixar o Júlis Leu mais perdidinho da cabeça, sabe? Tipo assim, provoca o Júlis Leu, sabe? Então, Júlis Leu, eu acho que, tipo, é um problema, tipo, por aqui, assim, ó. Abaixa aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Mas pode ser que seja aqui, ó. Na roda, não sei. Deixa eu ver ali. Você pode dar uma olhada? Dá uma mostra ali pra mim que eu não vi. Aqui? Não, mas é aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ah, vou virar meu encanto. Peraí. Vou mais já pra você. Agora, enquanto o Júlis Leu fica ali fazendo toda aquela patifaria, né? Júlis Leu sem vergonha, né? Vai chegar chegando. Vai chegar chegando. Vem, pode vir. Pode vir. Vem. Ô, maluco! O que você tá fazendo aí, mano? 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 Pega ele, cachorro. Pega ele. Pega ele, cachorro. Pega ele, cachorro. Pega ele. Pega ele, cachorro. Pega ele. Pega ele. Pega, pega ele, cachorro. Corre, Jubisleu, corre. Vocês estão vendo aí, mano, que a pegadinha é tensa. Pega, ele tá correndo até agora. A pegadinha é tensa, mano. Mano, deu muito certo, Jack, aqui é um ótimo segurança. Jack, parou, Jack, parou, parou, parou. Calma, calma, calma. O papai pediu pra você pegar o Jubisleu, mas não era pra pegar tão bravo assim. Você tem que ser mais calmo. Ai, vai abrir a bocana de sono. Vamos aqui, Jack. E a princesa se saiu muito bem. Arruma aqui, ó. Parabéns, princesa. E agora, ó, princesa, agora a gente vai fazer o teste com a Maria. Tá. Com a Maria, Maria. Vem aqui, Maria. Ó, encosta aí na moto, entendeu? Você e sua amiguinha, quer andar? Você quietinho, quietinho. Quietinho, Jack. Calma aí que já não vai de novo. O Jack aí agora, Jubisleu, acho que ele já tá mais calmo com você. Dá um beijinho nele que ele fica mais tranquilo. Tá, agora o negócio vai ser o seguinte. Quem de vocês aí? O véio da lancha aqui. O véio da lancha? O véio da lancha. O loirão da lancha, louco, mano. Ó, então vamos lá, Ian. Se posiciona ali, Ian. Vai lá, entendeu? E o negócio é o seguinte. Na hora que ele vir, você vai ter que, meu, chamar ele na atenção, entendeu? Deu trocar uma ideia com ele, mostrar a moto. Vai convidar ele pra andar, convidar ele pra arrumar, tanto faz, né? E aí a gente vai entrar em cena, né? Vamos ver se o Jack vai ajudar nós de novo aí também, né? Que o Jack mostrou respeito. E, nossa, olha lá, olha o cara vindo, velho. Olha o cara vindo. O cara tá vindo, entendeu? E aí Mariazinha entra em ação. Oi. A minha moto teve um problema, eu não tô conseguindo arrumar. Será que você pode me ajudar? É a sua? É. Não, vamos ver. Vamos. A moto estragou, coitada. Aqui, ó, eu acho, não sei. Eu não sei, eu acho que aqui, ó. Ah, ali, né? É, ó. Me ajuda a arrumar ela pra te depois dar uma volta. E eu acho... Eu acho que é o virabrequim de Hornet que estragou, hein, mano? O que será que foi? Deixa eu ver. Ah, é muito bonito. Mas você vai deixar eu segurando a sua cintura que eu tenho medo? Deixa eu ver. Nossa, que cara ousado, né? Ousadia, alegria. É. Hum, exadia, alegria, hein? Ele tá lá, querendo arrumar a moto. Virou mecânico. Chove mecânico nessas horas. Olha lá. Ele é maluco. Ele tá de olho no negócio. Ele tá de olho. Olha isso, mano. Mecânico. Personal. Ele é um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo. Enquanto ele tá tentando, ó. Entendeu? Olha lá. Chama ele pra montar na garupa, Maria. Chama ele pra montar na garupa. Esse mecânico personal, o instrutor aí, ele tá com toda bola do mundo. Então, ele vai querer ir na garupa. Não vai ter jeito. Você não quer dirigir pra mim? Não, velho. Melhor ir na garupa. Você quer? É. Nessas horas ele vai se oferecer até pra ir no tanque, Maria. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Enquanto isso, o cachorro já tá até mijando pra respirar as energias. Tá todo mundo aqui no jeito. O negócio é o seguinte. Agora é a hora que nós chegamos ali, ó. Ainda vai atacar esse cara, véi. Ô, maluco, ô. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, Justin Bieber do Paraguai. Não, velho. O que você tá querendo aí, Justin Bieber? Não, velho. Gosta da canela magra do Eduardo. É aqui, Justin Bieber. Poxa, Jubisleu. Ô, louco, mano. Bom, eu acho que, mano, pro treinamento aqui, a gente já meio que se saiu bem, sabe? Se saímos bem. E eu quero muito a opinião de vocês aqui. O que vocês acharam desse treinamento que a gente fez aqui pra nova gostosa da XJ6? Mano, as meninas se saíram muito bem. Vocês estão de parabéns, entendeu? Foi o Jubisleu. E qual que foi o outro? Roberval. O Jubisleu e o Roberval. O Segurancinha aqui representou também. Muito obrigado, cara. Você é muito fiel mesmo, né? Você tentou pegar ele até umas horas. Tá tentando pegar até agora, né? Você viu que ele não desiste. Não dá pra levar o Jack nesse vídeo, não. Vai que ele tenta morder os caras na rua. E aí os caras vai que chuta ele, tadinho. Porque olha o tamanzinho desse bostinha. Olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho. Mas de bostinha não tem nada, né? Olha lá, olha o tipinho, mano. Amo um carinho, amo um carinho. É o Tarobinha Junior esse aí, né? Esse é o Tarobinha Junior, mano. Bom, deixa aí nos comentários. Vou estar lendo aí todos os comentários de vocês. Se vocês querem que eu trago esse quadro aqui no canal, comenta aqui também que eu vou estar lendo. E mano, me segue lá no Instagram. Segue a galera aqui também que está aparecendo aqui do lado. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã tem mais. Meio dia e seis horas da tarde. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E bom, é isso. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui.